Eu quero que você veja os benefícios do tomate. São vários, vários. Roda aí, produção. Os tomates são uma grande fonte de antioxidantes e fitonutrientes, ambos associados na redução do risco de câncer. Eles também têm efeito sobre o câncer de próstata. O fitonutriente alfa-tomatina tem sido comprovado que altera o processo de desenvolvimento de células cancerígenas da próstata. Um estudo mostrou que quatro porções de tomate por semana para os homens ajuda a reduzir os riscos de câncer de próstata em até 40% devido a um antioxidante chamado de licopeno, que também ajuda na prevenção do câncer no pâncreas.